Eu vou agora continuar falando sobre o caso que a gente veio tratando desde o comecinho do programa, aquela coisa terrível, né? Foi aquele caso que aconteceu ontem à noite na pizzaria aqui da capital, onde um rapaz foi morto, que foi o Fausto, e deixou ainda um motorista de aplicativo em estado grave no hospital de trauma. Falando nisso, eu vou chamar João Tiago, porque ele parece que tem novas informações sobre esse caso. Então, João Tiago, aí direto do hospital de trauma, o que você tem de informação pra gente agora? Anny, o Rosivaldo continua aqui no hospital. Ele passou por cirurgia ontem à noite pra extração da bala. O tiro foi no tórax, o atingiu no tórax. Ele foi trazido aqui para o hospital por carros particulares, né? A pressa de salvá-lo foi tanta que eles não aguardaram por uma unidade do SAMU. Então, trouxeram logo o rapaz, e ele agora aguarda uma vaga na UTI pra poder entrar na UTI. O tiro foi no tórax, foi bastante grave, o estado de saúde dele é muito grave, e ele tá precisando de sangue. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação do sangue. A gente vai conversar agora com o Josiu Nunes. Ele é um motorista do Uber também, do motorista de aplicativo, que passa pelas mesmas situações que o Rosivaldo também passou, num caso como esse, e acaba sendo exposto à mesma violência todos os dias. Josiu, como é que você e os outros motoristas estão encarando uma situação como essa que o Rosivaldo está passando? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a vocês. É lamentável que situações como essas voltem a se repetir. Não é o primeiro caso pelo qual nós temos que suportar. A insegurança é total. Não deixaremos de forma alguma que esse caso passe impune. Eu acredito demais na competência da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado da Paraíba, que com certeza irá apurar isso aí e não deixará essa situação impune. A insegurança dessa nossa atividade hoje aqui no Estado, não só no Estado, mas em todo o Brasil, é uma atividade de muito risco, pelo qual nos expomos demais e não sabemos a quem estaremos pegando e para onde nós vamos. Infelizmente, essa atividade nos deixa limitado a saber tais informações, pelo qual a gente acaba entrando em situações como essa de risco, sem saber até onde vamos chegar. Infelizmente, a gente não tem uma segurança no nosso Estado, pelo qual preze pela paz de todos. Nós vemos aí o total despreparo desse profissional pelo qual estava numa atividade e agora a empresa diz que, infelizmente, não era funcionário dele, mas a gente sabe que esses profissionais, infelizmente, acabam fazendo uma atividade paralela, fazendo bicos. E a gente sabe que se trata de um policial e esse policial tem que pagar por esse atentado à vida desse profissional e também daquele grupo que estava indo para uma confraternização e acaba com essa infeliz tragédia. Não é a primeira vez que um motorista de aplicativo morre na Paraíba por conta da violência. Infelizmente, infelizmente, tivemos outro caso pelo qual o motorista foi confundido também com um bandido. Isso aconteceu em Santa Rita, no começo do ano. Infelizmente, é o que eu te falo, não temos segurança no Estado e, infelizmente, temos que passar por essas situações tão inseguras. Josiu, você está querendo organizar os motoristas de Uber e de outros aplicativos para que vão fazer doações de sangue para o Rosivaldo? Eu acabei já fazendo algumas convocações em grupos de WhatsApp, em outros aplicativos como Facebook e Instagram e agora eu apelo para vocês da mídia para que convoquem a todos os motoristas de aplicativo que possam fazer essa doação para esse nosso parceiro que está em estado grave e precisa da força de vocês. Não só também dos motoristas de aplicativo, mas de todos os telespectadores que estão podendo nos assistir para que possa ajudar esse nosso parceiro, Rosivaldo, para que a gente consiga tirar ele dessa situação. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer, ele vai sair dessa situação e voltará às atividades com a fé de Deus. Muito obrigado, Josiu, pelas informações. O Hemocentro de João Pessoa é na Avenida Dom Pedro II, ali no bairro da Torre. Qualquer pessoa está aí convidada e convocada a também participar dessa campanha. Afinal de contas, todos nós podemos ajudar. Voltamos com você, Anny. Obrigada, João Tiago. Reforçando o Hemocentro aberto até 5 horas da tarde para você fazer a sua doação e ajudar o Rosivaldo e não só quem é motorista de aplicativo. Todo mundo agora nessa corrente do bem, tá bom? Estou falando demais. Vem cá, Augustinho, chega.